Em Curitiba o avanço da frente fria começa nesta sexta-feira, principalmente no início da noite. A mínima de 9 graus vai ser registrada neste período com resfriamento bem forte, ou seja, é bom se agasalhar porque a noite vai ser gelada. No sábado a chuva continua no período da manhã, de tarde há uma diminuição na nebulosidade e é aí que o ar frio vem com tudo, mesmo com o sol aparecendo. A mínima bate a casa dos 4 e a máxima a casa dos 14. Já no domingo um alerta porque há possibilidade de gelada sim, a mínima esperada é de 1 grau. Em todo o estado há mudanças significativas na temperatura, porém na faixa norte o tempo ainda se mantém mais quente. A pucarana e também em Umuarama, olha só, as temperaturas variam de 12 a 26 graus com nuvens no céu. Já em Cascavel e em Pato Branco a mínima chega a 4 graus. A diferença é que em Pato Branco há possibilidade de chuva e depois da chuva não se esqueçam, a massa de ar polar chega para valer.